Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma questão cada vez mais pertinente nos conflitos modernos. Qual é a melhor opção? Projetar e construir equipamentos simples e baratos e em grande quantidade? Ou optar por projetos grandes, complexos e caros? A Segunda Guerra Mundial entrou para a história como o conflito mais mecanizado da história até então. Convertendo as indústrias dos países envolvidos nos elementos mais importantes e vitais para o esforço de guerra. Pela primeira vez na história dos conflitos humanos, o número de soldados no campo de batalha deixou de ser visto como o principal fator para a decisão entre a vitória e a derrota. Com outros elementos, como aviões, blindados e peças de artilharia, assumindo esse papel. Em setembro de 1939, quando a guerra começou na Europa, a Alemanha era um dos países mais industrializados do mundo. Mas ao contrário de outras grandes potências industriais da época, como os Estados Unidos, na Alemanha, uma parte considerável do seu parque industrial já estava integralmente voltado para a guerra. O que significou que naquele momento, no início da guerra, a Alemanha tinha, de longe, a maior base industrial de defesa do mundo. No entanto, apesar das suas gigantescas fábricas, o nível de produção sempre foi comparativamente mais baixo. Principalmente em comparação com a União Soviética e os Estados Unidos, a partir de 1941 e 1942. O motivo para isso já era bem conhecido naquela época. A extrema preocupação alemã com os detalhes e a qualidade daquilo que produziam nas suas fábricas. Essa preocupação alemã, vista por muitos como uma autêntica obsessão, tinha um lado muito positivo. Que era a garantia de que tudo aquilo que saía das fábricas alemãs, tinha sido produzido com atenção aos detalhes. E que todos os componentes tinham sido adequadamente testados em rigorosos controles de qualidade. No entanto, também tinha um lado muito negativo, que era um nível de produção comparativamente baixo. Basicamente, os alemães davam muito mais ênfase à qualidade na produção de projetos grandes e complexos. Principalmente quando em comparação com os soviéticos. Um exemplo típico disso pode ser visto no Panther, um blindado médio alemão, feito especificamente para enfrentar o T-34 soviético. A análise dos Panthers que sobreviveram à guerra, mostra que os seus componentes mais importantes como motor, transmissão, suspensão e canhão, passavam por longos processos de controle de qualidade, com até 5 ou 6 selos sobrepostos, indicando testes e avaliações consecutivas de um mesmo elemento. No entanto, no caso do T-34 soviético, era muito, mesmo muito frequente, ver blindados chegando incompletos ao campo de batalha. Ou com graves problemas mecânicos, que poderiam ter sido facilmente contornados nas fábricas, através de uma checagem de rotina. Por conta disso, os soviéticos produziram, durante a guerra, mais de 60 mil blindados T-34, com os alemães conseguindo produzir apenas 6 mil blindados Panther. O Panther concentrava o que de mais moderno havia em termos de tecnologia de blindados naquela época. Mas era extremamente complexo e caro de ser produzido, e além disso, passava por um obsessivo controle de qualidade, que reduzia drasticamente a quantidade de veículos enviados para o campo de batalha. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa. Reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens, e que ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. A Tech T-Shirt é o supra-sumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina e feminina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos, e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo, e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. E para o inverno, com as temperaturas caindo, nada melhor do que as peças da Insider para garantir um visual confortável e com estilo. Graças à tecnologia térmica capaz de manter o seu corpo aquecido, com um ajuste confortável e com liberdade de movimento. Clica no primeiro link aqui na descrição, confira essas e outras novidades tecnológicas da Insider, e aproveite o super cupom de 12% de desconto. E ao fazer isso, além de adquirir um produto de extrema qualidade, ainda estará fortalecendo o canal. Voltando agora ao vídeo, os soviéticos diziam, naquela época, que a quantidade era uma qualidade em si mesma. E de fato, ao produzir 10 vezes mais blindados médios do que os alemães, e, no geral, quase 15 vezes mais veículos de combate do que as fábricas alemãs conseguiam produzir, os soviéticos, mesmo com veículos tecnologicamente mais simples e de construção mais rápida e barata, mas em grande número, conseguiram vencer os alemães na Segunda Guerra Mundial. A experiência alemã naquele conflito deixou no ar uma questão importante que, hoje, no século XXI, consegue ser ainda muito pertinente. O que é mais importante? Investir em projetos simples e baratos, ou em projetos complexos e caros? Quando olhamos para aquilo que está acontecendo na Ucrânia, ficamos com uma noção do quão importante é a resposta para essa pergunta. Naquele conflito, estamos vendo grandes e pesados blindados de 50 toneladas, sendo pulverizados em gigantescas bolas de fogo por pequenos drones de poucos quilos. Blindados de 2 ou 3 milhões de dólares, operados por tripulações que precisaram ser treinadas, alimentadas e vestidas por longos meses, sendo desintegrados por um drone de menos de 300 dólares, operado por um jovem de 18 anos que, até o mês passado, passava suas tardes jogando Playstation com os amigos. Estamos vendo o mesmo no mar, com grandes e poderosos navios russos de 100 milhões de dólares ou mais, sendo gravemente danificados ou até mesmo afundados por drones navais de menos de 100 mil dólares. Isso significa que a era dos grandes, caros e complexos projetos terminou e que a prioridade agora são projetos simples, mas na mesma funcionais e letais? A resposta é não. O que está acontecendo na Ucrânia e aquilo que aconteceu há mais de 80 anos na Segunda Guerra Mundial, mostra apenas que é preciso ter um equilíbrio entre projetos grandes e complexos e projetos simples e baratos. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não teve esse equilíbrio e acabou pagando um elevado preço por isso. Naquele conflito, Heinz Guderian, que durante a primeira fase da invasão da União Soviética liderou um grupo Panzer, ao ver o T-34 soviético pela primeira vez, chegou a sugerir que a Alemanha simplesmente copiasse totalmente o projeto e o fabricasse em massa. Uma sugestão que se tivesse sido seguida em 1941, poderia ter dado uma grande vantagem tática às divisões Panzer no terreno. Mas os alemães ignoraram essa e outras sugestões, com os líderes alemães insistindo em seguir com grandes e complexos projetos, que por sua vez, eram entregues aos industriais alemães, que como eu disse no início, eram obcecados pela qualidade daquilo que produziam. Essa falta de flexibilidade alemã teve um peso importante na derrota frente aos aliados. E é por isso que hoje, no século XXI, os exércitos precisam ser flexíveis, equilibrando grandes e complexos projetos com outros projetos mais simples, baratos e fáceis de produzir em massa. Com aquilo que está acontecendo agora na Ucrânia, mostrando que um desses caminhos passa justamente pelos drones. Uma tecnologia que, integrada com a inteligência artificial, será capaz de produzir equipamentos relativamente simples e com elevado nível de autonomia. Sendo por isso, baratos de produzir e também de operar. Mas os grandes e complexos equipamentos e veículos continuarão tendo o seu papel nos conflitos atuais e futuros. Atuando como uma espécie de espinha dorsal, à volta da qual operarão sistemas cada vez mais autônomos. Atuando como uma espécie de espinha de espinha de espinha de espinha de espinha de espinha.